Assista agora Esporte Amazônia Oferecimento Governo do Amazônia E também facebook.com barra AmazonSat Pode curtir, você pode deixar sua mensagem Também pode dizer de onde está acompanhando a programação do AmazonSat E é claro em especial o programa Esporte Amazônia Portanto, hoje 21 de setembro de 2013 Está no ar mais uma edição do seu Esporte Amazônia Portanto, veja os destaques a partir de agora E a semana foi de conquistas e anúncios Amazonas conquista 16 medalhas Na segunda etapa do Circuito Caixa de Esportes Paralímpicos Finalmente, Adriano Martins anuncia data de estreia E adversário no UFC Veja a partir de agora no Esporte Amazônia de sábado E nesta semana a equipe do Esporte Amazônia Foi ao Colégio Recanto da Criança Saber sobre a nova conquista dos alunos Ou melhor, as meninas do futsal infantil Que faturaram o ouro nos Jogos Escolares Brasileiros O time feminino infantil do Recanto da Criança de Futsal Representou o Amazonas nos Jogos Escolares Brasileiros Jebes em Natal Rio Grande do Norte Conquistou para o Estado o título nacional na categoria De acordo com o diretor administrativo do Recanto da Criança José Neto O resultado é fruto de um trabalho que começou em 2012 O trabalho não começou agora O trabalho é uma semente que foi plantada desde o ano passado Onde ano passado a gente foi campeão sub-17 E pensamos mais além O que fazer com a categoria menor Já que apareceu tantas meninas E começamos um trabalho dando bolsa Fazendo aquele trabalho social que o Recanto vem fazendo E o resultado está aqui Campeão invicto E acima de tudo valorizando as meninas Já que com os meninos nós temos nove títulos Do GES em Manaus E nunca conseguimos O caminho mais longe ficamos em quarto lugar E as meninas, primeiro ano dela de participação Já trouxeram o título de campeã Nos orgulha? Orgulha Mas ninguém vai parar nisso aqui não Esse é o infantil que foi campeão em Natal Agora é o juvenil que viaja para Belém do Pará É a mesma expectativa também das meninas do juvenil Bicampeã sobre 17 O mesmo grupo viaja pensando em ser campeã lá Uma coisa eu te garanto Elas vão tentar Elas vão dar o máximo de si Para tentar ser campeã também Trazer outro título inédito para o Amazonas Já que só o Recanto tem Mais uma conquista para o estado do Amazonas Nos Jogos Escolares Brasileiros Essas meninas na categoria infantil Conquistaram o título No GES E assim provaram que o Recanto E o estado do Amazonas Tem valores Na sala de aula E nas quadras Uma das atacantes do time campeão Do Recanto em Natal Janice Tímida de poucas palavras Ela afirma Que a equipe superou dificuldades E adversárias Rapidamente Foi muito bom para a gente ir para lá Chegou a estranhar O tamanho das atletas de São Paulo Do próprio Rio Grande do Norte Chega a estranhar sim As meninas Tinha uma menina Chamada Giovanna Mais nada do que a gente Nós até tiramos falta com ela A outra atacante do Recanto Josi Diz que A equipe foi muito bem recebida na cidade Porque como a primeira viagem Sempre daquele frio Mas interessante foi Quando a gente chegou lá Foi muito bem recebida E acho que 10 a 0 No time de lá Foi Foi meio difícil Porque A torcida lá No começo Era eles Mas incrível Foi que quando terminou o jogo Estava todo mundo torcendo para o Amazonas 10 a 0 foi difícil E na decisão 7 a 2 também difícil? Foi muito mais difícil Porque Com certeza Os dois últimos times É os que ficam para a final E O outro time Lá de Rondônia Vem metendo sempre de 12 a 0 12 a 12 Até que deu um pouco de medo Quando eu soube aqui para a final Falando como gente grande Irla Este ano disputou seu último Jebes Como infantil A gente foi para ganhar Treinamos o ano todo para isso O professor treinou a gente para isso Que a gente sabia que a gente ia lá para ganhar Então a gente foi com a intenção de ganhar Já E a gente voltou com o troféu para o seu neto Espero ganhar mais um no juvenil José Neto aproveita para agradecer o apoio recebido Afirmando que o investimento do recanto da criança Não é somente no futsal Destacando outras modalidades esportivas Agradecer a Secretaria de Educação e Desporto Pelo apoio que ela tem dado Tem realizado o Jebes com muita dignidade Com muito trabalho As meninas estavam lá Aos cuidados do professor Marrocos Que vem fazendo um trabalho muito grande E a gente entende Que às vezes Persistir dá certo E o recanto vem persistindo Seja no masculino Seja no feminino Nas outras modalidades No basquete Por pouco a gente não ganha E ia ser representante Próximo ano Nosso time do basquete Vai lutar também Para tentar viajar É o objetivo Conciliar a educação Mais esporte Eu tenho alunos na natação Eu tenho alunos no treino de mesa Eu tenho alunos no handebol Eu faço o que eles querem fazer E não é Ah, porque deu resultado, não A gente vem fazendo como uma formiguinha Cada dia ela leva um pouquinho E nesse pouquinho Vai se transformando Grande ouro Parabéns a equipe do Recanto da Criança E falando ainda de conquistas A equipe do Amazonas Faturou 16 medalhas Na segunda etapa do Circuito Caixa Com duas medalhas de ouro Uma no atletismo E outra no arremesso de peso No último final de semana Nos dias 13 a 15 Para atletas amazonenses Participaram da segunda etapa nacional Em Porto Alegre Rio Grande do Sul Trazendo para o estado Ao todo 16 medalhas Sendo duas de ouro 10 de prata e 4 de bronze O técnico Joaquim Filho Conversou com a nossa equipe A respeito do feito Para o Amazonas Com ouro no arremesso de peso Na disputa da classe F12 Com o Dernival Souza dos Santos É resultado de muito trabalho Porque tem sido uma dedicação exclusiva Nesse ano todinho E para falar a verdade Esse resultado nos traz Repensar que nós temos condições De qualidade Para melhorar cada dia mais O nosso treinamento E quem sabe Se Deus quiser 2016 Nós possamos ter um representante No arremesso do peso Na categoria F11, 12 ou 13 Visual ou cego total Com 10% de visão 5 em cada um dos olhos Dernival Souza Conquistou medalha de ouro Em Porto Alegre Com apoio do seu treinador Joaquim Filho Ele vem se destacando E mostrando O valor e a potencialidade Amazonense No arremesso Dernival Dernival conta Que sua conquista Foi iluminada Principalmente no momento De seu último arremesso Chegando a marca De 10 metros Quando nós chegamos Em Porto Alegre No segundo circuito O cara Loteria Caixa Nacional Eu senti uma firmeza Que poderia ganhar Dos caras Entendeu Tanto é que nós chegamos Chegamos lá E era um lançamento Ficou cerrado Paulista lá Pau a pau Mas no meu último lançamento Graças a Deus Eu agradeço muito a Deus E depois o meu técnico Que treina com a gente E graças a Deus O resultado apareceu O que representa Para eles Um fator motivacional Saber que os limites Podem ser superados Quando verdadeiramente Um homem Entre aspas Que se diz Perfeito E vê um deficiente E pela rotulação Pela discriminação Não existe isso muito Muitas pessoas Discriminam o deficiente Olham para o deficiente Ver e ver Essa dimensão Desse Porque o peso Pesa 7 quilos E nem todo mundo Consegue pegar esse peso E remessar acima de 100 metros E ele como deficiente Conseguiu remessar 10 metros Então isso melhora a autoestima De outros deficientes E a tabela dos resultados Ficou assim No atletismo Dernival Souza Ouro no arremesso de peso Classe F12 Com a marca De 10 metros Ivan Der Silva Prata no arremesso de peso Classe F35 A natação Simplício Campos Prata nos 100 metros Borboleta No 4 por 100 Medley E no 4 por 100 Livre Matheus Nogueira Bronze nos 400 metros Livre E 100 nos metros 100 metros Costas Jean Lopes Prata no 4 por 100 Metros livre E 4 por 100 Metros Medley E bronze Nos 200 metros Borboleta Jean Valois Prata no 4 por 100 Livre E no 4 por 100 Medley E bronze Nos 400 metros Livre Ao Jair Dantas Prata no 4 por 100 Livre E 4 por 100 Medley No alterofilismo Ouro para José Maria da Silva Na categoria Acima de 100 quilos Portanto Parabéns A todos os paratletas Que estiveram Junto com o professor Joaquim Filho Nessa competição Com certeza Trouxe essas 16 medalhas Para o estado do Amazonas O esporte Amazônia Dá uma pausa Daqui a pouquinho Voltamos com muito mais Esporte pra você Não saia daí É só um instante Você está assistindo Esporte Amazônia Oferecimento Governo do Amazonas É só um instante No